O local escolhido para ser o ponto de partida da comemoração da vitória de Francisco foi a Praça de Eventos. Foi daqui onde a Banda Feras, em cima de um trio, começou a fazer a festa, apelidada de Mago Folia. O local escolhido para ser o ponto de partida da comemoração da vitória de Francisco foi a Praça de Eventos. As músicas da campanha abriram o repertório. O povo mostrou que sabia cantar, não só uma, mas várias das canções que ajudaram a fazer a campanha vitoriosa de Francisco. A festa não era apenas para os eleitores do 13, mas para a população de Parelhas. Por isso, muita gente marcou presença na Folia, que não teve só músicas de campanha. Hoje é safado, gostoso, eu tenho que olhar. Vai no banheiro, pra gente se beijar. Vem lá no escurinho, pra ninguém se confiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro, pra gente se beijar. Vem lá no escurinho, pra ninguém se confiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah. Se eu te pego, ah, 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 ah. Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah. Se eu te pego, ah, 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 ah. Arrocha a galera do Maturão. É 13! Vamos tirar o pé do chão, galera do 13! Vai, 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 vai! Me brincou do brechado. Saiu de casa, foi pra barra, pra não pensar em mim. Era banda feras em cima e o povo na frente e atrás do trio. Vem lá, vem lá, vem lá. Eu desfalei a lei, a cobertar de você. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. 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 Sal, sal, vamos lá. Vem lá, vá, 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 vá. Eu peço a minha areia, tô perto de você No seu cabelo a minha, é difícil de beber Eita meu velho, eu vou na mão Acho que eu salto é do seu safado Vem aí, vem aí Vem aí, vem aí Tira o pé do chão, piquei Vambora lá, vem para o seu Vambora lá, vem para o seu Vambora, vem para o seu Vambora lá, vem para o seu Vambora lá, vem para o seu Vambora lá, vem para o seu Quando a festa chegou a rua 7 de setembro Que foi apelidada de Corredor da Vitória Uma multidão tomou conta do lugar Multidão que cantou em uma só voz a canção símbolo de Dr. Antônio Petronilo A chegada na Praça Arnaldo Bezerra foi ao som da música Trio da Vitória, para fazer referência à união política de Francisco, Zezinho e Dr. Antônio. O trio da vitória já chegou, o trio da vitória já aqui, Francisco já tem o Dr. Antônio, o trio da vitória já seguir. Mas não era o final, o trio ainda seguiu pelas ruas, passando ao lado da Igreja Matriz E seguindo pela Avenida Mauro Medeiro A cura já criou Agora lá foi pra levantar Eu só não posso na cidade não me ver no céu Quem tá feliz, 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 quem tá feliz? Agora sim, hora de parar na Praça Arnaldo Bezerra E a recepção foi tirando o pé do chão Em seguida foi o momento de parar para ouvir os discursos. E o primeiro a falar foi o vice-prefeito Zezinho E eu quero aqui agradecer primeiro a Deus Por esta campanha Aonde no dia 7 de outubro Parelha soube escolher o seu prefeito Dando a continuidade Da administração de Dr. Antônio Da nossa administração E mais uma administração